Fala, amantes da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Rotheres e você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o LG K41S para fazer o teste do Pugbi Mobile Será que vai rodar direitinho? Será que dá para rodar no Ultra? Nós vamos ver isso aqui agora e vou mostrar para você também a quantidade de bateria que gasta, vou mostrar também a temperatura e vou mostrar também para vocês o FPS e olha só, o jogo já está aberto aqui mas antes do vídeo continuar, eu vou pedir para você comentar aqui embaixo se você já tem o LG K41S ou se você está pensando em comprar ele comenta aqui embaixo para a gente saber e também se inscreva no canal porque se a gente não bater os mil inscritos a gente vai ter que excluir o canal então se a gente já bateu os mil inscritos, então eu não excluí o canal então está muito feliz então vamos lá, aqui antes da gente mostrar os gráficos não, vamos mostrar os gráficos de uma vez? ou não? ou não? mostrando antes ou mostra depois? vou mostrar depois vou mostrar aqui a bateria a bateria, galera, olha só a bateria está em 98% antes do jogo começar e eu já vou dar o play aqui para vocês verem quando o jogo vai abrindo e a gente vai olhar aqui os gráficos vamos em configuração e vamos olhar os gráficos aqui em gráfico você pode ver que o máximo que eu consigo colocar é balanceado o HD não vai acima do HD não vai então o máximo é balanceado e em médio e o resto daqui está do jeito normal não mexi em nada vamos lá para o modo clássico eita, apertei o trem errado aqui foi mal, galera foi mal, foi mal vamos para o modo clássico e iniciar o jogo vocês viram? demorou um tempo para entrar aqui no modo do jogo e ali em cima você consegue ver que está rodando a mais ou menos 60 fps mas, mas, vamos ver aí em prática na hora que o jogo começar mesmo se isso vai cair ou se esse fps é fake, né galera? porque tem a sua posição também nesse fps não está mostrando a realidade então olha só travando, caiu para 57 fps mas está aí em 60 fps talvez é verdade, talvez não desliguei esse microfone porque essa galera fala demais quero cair onde a galera estiver caindo também quero ir para a porrada deixa eu pular aqui está cravado em 60 fps eu estou achando que esse fps não está mostrando a realidade mas vamos ver, né? olha só, está travando bastante era para estar caindo fps estamos chegando, estamos chegando olha só, que estranho ficar sempre 60 fps mas, vamos ver aqui ó, já pegamos uma pistolinha pegamos uma use aqui opa, estou atirando sem querer acabou a casa? deixa eu aumentar o volume beleza parece que não tem ninguém aqui olha, dá para jogar nesse gráfico não estou percebendo travamentos, esforços está dando para jogar sim não acredito que está cravado em 60 fps acredito que esse fps está mostrando errado mas estou conseguindo jogar o pub mobile aqui no gráfico mais baixo e lembrando galera que esse fps meu deus meu deus e lembrando galera que esse fps não aumenta acima de 60 fps porque a tela do celular só roda até 60 fps então poderia aumentar acima de 60 fps se a tela fosse com mais frame rate ó, escutei tiro, hein? pegar a K, né? tem essa UMP também, né? vamos ver se a gente consegue matar esse nego ah, não, olha opa que isso, gente? cadê? escutei pipoco ai tinha dois negos aqui, jovem tinha dois negos aqui então vocês viram deu para jogar sim o bug mobile no LG K41S e vamos ver para onde que a bateria dele foi deixa eu ver primeiro se ele esquentou ele não esquentou o celular não esquentou não estou sentindo o celular esquentando pode ser que com o passar do tempo ele esquente mais mas ele não esquentou e com 5 minutos de jogatina a bateria caiu aí para 97% então caiu 1% então estou percebendo que está caindo cerca de 2% a cada 10 minutos o que daria para você jogar aí bastante tempo pelo menos umas 4 a 5 horas aí de jogatina e lógico que você vai jogar nos gráficos mais baixos sem alto desempenho então se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar sua curtida se inscrever no canal e ativar as notificações e também né galera se inscreva aí para a gente poder continuar trazendo conteúdo para vocês hoje e sempre então é isso nos sigam nas redes sociais até o próximo vídeo abraços